E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, o negócio é o seguinte Eu tô aqui com meu amigo, Thiago E aí? Pra quem conhece o Thiago, o Thiago é o dono da loja lá da Tech Party Vamos beber a Zemil pra pintar A Zemil eu vou te entregar daqui a um dia ainda Relaxa, fica em paz, fica em paz Põe lá na loja, toma um cappuccino Pera, ou eu trago ela aqui, não sei, relaxa Mano, hoje, né, tá aqui com a seguinte coisa Fala e fala O Thiago já tá de zoio aqui, porque ele tá querendo fazer um test drive, Thiago? Muito, muito, não é um test drive não, mano É só sentar a bunda daquela porra ali e dar um rolê com a capota aberta Você quer dar um rolê na Z4? Dar um rolê, na Z4, mano O Thiago pediu pra deixar um rolê, dar um rolê na Z4 Só que eu também pensei aqui, falei, mano, Thiago tem essa phaser aqui Pra quem não sabe, essa moto aqui, ela engole todas as Hornets do Brasil É o Papa Hornet, pai, quem conhece sabe o que é Papa Hornet Tem uma raça também? Mano, CB1000 não dá, já tem CB1000 Tem de final? Tem de final, mano Tem de final CB1000 é muito forte É, então fazer 1000 Mas pra XJ, também não tem craça não, viu? A XJ não tem boa Ixi, coitada da XJ E hoje, galera, eu vou testar essa moto aqui Vamos ver se ela é mais forte que a Z1000, mais forte que a XJ, tá ligado? Eu não sei Eu andei na Dugu uma vez, tem muito tempo Só que, igual eu falei Tem muito tempo, tá ligado? Preparadinha, amaciada, motor de R6 Mano, é outra vibe É, você vai curtir Então vamos fazer o seguinte Eu vou dar um rolê com a sua moto Vamos trocar, então Vamos fazer o seguinte Eu quero trocar com você E você fica de BM Eu fico de BM e você fica de Fazer 600 Mas você é só por alguns minutos Só por alguns minutos? Ah, você queria bater o rolo? Ah, sei lá, pelo menos em dois dias Ah, não Eu abasteço, mano Ó, tem que cuidar direito da minha fita, tá ligado? Ah, mano, é Olha isso aqui, mano Ah, não tem problema Eu quero fazer isso em movimento, pai Não pode estar acima de 40 por hora Não pode estar 20 por hora Mas eu já li o manual antes de andar Aí, pronto Nossa, Marcos do céu Deixa assim ou fecha de volta? Mano, eu não sei Acho que o melhor é deixar assim, né? Tô Ah, mano Vai, dá a chave aí, velho É, vai, só acelerar Coloca ali pra você ver Ih, coloca ali Dá uma partidinha Rapaz do céu Acho que nem criança quando ganha o Kinder Ovo fica feliz desse jeito, viu? Acho que nem criança quando ganha o Kinder Ovo fica assim Mano Apertou a chave lá dentro? Tá, apertadinha Pé no freio Pé no freio Vai vendo aquele start stop que tá ali do lado Vamos lá, então É agora ou nunca, hein? É agora Solcano, meu irmão Solcano Cacete, hein? Mano, pode ir agora? Já pode Então vai Eu vou e se se foda com a minha caminha fuda Hashtag Partiu o rolê do BMW Bom, então O negócio é o seguinte Vamos ligar aqui, ó Vou ver ele que tá o rompo dessa moto Vamos testar se a moto dele tá filé Ou não? Pra quem sabe ainda não tira um duelo, né? Contra a XJ Vamos ver Tá com o rompo bonito Mas vamos ver isso aqui na rua Vamos ver isso aqui andando O jeito que é Bom, lembrando aí também, ó Pra quem não tem essa camiseta aqui Ou a blusa do canal Não esquece de passar no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição desse vídeo Corre lá Garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa Phaser 600 E vamos acelerar Olha a felicidade do cara Saindo com a Z4 Vai vendo Bom Vamos testar esse negócio aqui Só quero ver Bom Vamos que vamos É... O painel dela Pelo que eu tô vendo aqui Vai até 16 mil giros Então o giro dessa moto aqui É bem mais alto Olha o jeito que ela é forte, rapaziada O negócio é forte O Phaser 600 anda muito, rapaziada Anda muito Essa moto aqui Ela tem É... Mais de 100 cavalos Tá ligado? Então tipo Ela puxa demais Puxa demais Puxa demais Puxa muito o negócio Vamos dar uma esticadinha aqui Só pra nós ver Pra nós ver se é braba mesmo Vamos ver, Thiago Ô, é louco Caramba, anda pra caramba, mano Ô, anda demais, Thiago Cê é louco, Cachorro Anda a esticadinha aqui Anda demais, louco De agulha anda pra pega, mano Olha isso Olha Tá lá bem pouco Olha Mano do céu Caramba Moleque do céu Que moto forte, Thiago Que moto bruta Rapaziada Cê é louco Mano, o bagulho puxa demais Tá ligado? Ela puxa tipo Muito mesmo Sabe? Feito que você acelera Ela pega e vem, mano É, não tem aquele torque Todo tipo assim Pra empinar Tá ligado? Mas pra pegar velocidade E disparar, mano Vai que vai Tá ligado? Vai que vai Nossa novinha Ele tá do lado da rua Já brisou no bagulho Brisa mesmo É, pai E lembrando Que essa moto Que ela é 600 cilindrada Tá ligado? É uma moto Tipo Muito forte É Se tiver Uma piada E tal Dá pau em moto Mais forte Que a Hornet Tiago falou ali Que não aguenta CB1000 Mas eu já vi Alguns vídeos aí Na internet De cara de Fazer 600 Dando trabalho Pra muita moto Grande Muito moto maior Que ela Dando trabalho Tá ligado? Olha o roco O roco dela Também tá a coisa Mais linda do mundo E é isso aí, né, mano? Top, velho Top Fazer Zona 600 É monstra, hein? Fazer Zona 600 É monstra no bagulho Olha O negócio tem que Sai, que sai Sai causando Sai causando, velho Sai louco, tio Olha isso Moleque Moleque do céu Você tá maluco Mano O roco dela É a coisa mais bonita Do mundo, velho Eu dei uma acelerada ali O cara já entrou em choque Já pulou pro lado Ó Você é louco, tio Mano O bagulho Você acelera Ela vem Você acelera Olha lá Vem de uma forma Tá ligado? Vem de uma vez Parece, mano A hora que você acelera ela A hora que você acelera ela Parece que ela vem de uma vez Tá ligado? Abre o motor O bagulho vai que vai Aqui no corredor Mó gostosinho Gostosinho pra caramba Parece até que eu tô de XJ E ela parece ter um guidão Um pouco mais curto Do que o da XJ E a XJ tá de guidão oxe, né? Então o guidão oxe Ele é maior, assim Mano, tá muito zica Sério Tá top a motoca do Thiago, rapaziada É Agora se dá pau na Z1000 Eu acho difícil, hein, mano? Falando em Z1000 As rodas Tá quase prontas O Thiago falou mais um dia Mas não Mas já tá quase pronta Já vai sair já Vamos ver se hoje mesmo A gente já não pressura um pouco ele Pra essas rodas saírem mais rápido, né, mano? O negócio sai Porque nós tá precisando dos rodão na Z1000 Quero dar a rola de Z1000 A XJ Tá faltando uma peça na roda Se eu não comprar essa peça Não vira ficar andando na XJ Porque pode travar a roda Pode dar pau em tudo Entendeu? Aí é complicado, hein, mano? Quero a Z1000, velho E, mano Porta da balada de Z1000, filho Sério mesmo Depois que eu fui uma vez, rapaziada Eu falei, não Tem que ir mais vezes Porque da última vez que eu fui Mano, nem roubou a cena, velho Nem causou Mas nem causou As mina olham mesmo, tá ligado? A Z1000 O bagulho é louco A Z1000 O bagulho é louco Aquela moto é zica É uma pena que em 9 milhão de inscritos, né Igual prometi aí A gente vai lançar uma moto nova aqui no canal E eu vou ter que trocar a Z1000, mano Não tem como eu ficar com ela, tá ligado? Porque se eu pegar uma moto grande, maior que ela Não vai ser barato Eu preciso vender Preciso, tipo Parcelar Diferença Não é tão simples assim Juntando moto, rapaziada Ó o SEMA Fechou Chama na reduzida Caramba Fazer Zona é monstro, hein, mano Que moto, hein, tio Que moto, hein, mano Sinalerinha aqui Na hora que abrir Vou dar aquela esticada Só pra não sentir o drama Tá ligado? Mas, mano Tenho certeza que o bagulho aqui É chavoso E disparo, mano Ó Fica vendo, ó Cortou o primeiro em 100 por hora Em 102 Caramba O bagulho anda mesmo, hein, mano Não tem pra Hornet aqui não, hein, rapaziada Não tem pras Hornet, mano Anda mais que Hornet O bagulho é bruto, tio E ela tá com ronco bonito, né, mano E a moto dele tá toda bonita também Tá com a roda azul Tá com os negócios azul Tudo azul Tudo azul no negócio Azul pra todo lado Tá com a coisa mais fofa Tá com a coisa mais linda Ó Já chamou aí na lenta aqui Chamou na lenta O bagulho é louco Ó Aí, aí, aí Uhul Causa mesmo, bebê Ai, o ouvido de quem tá dedosado Vai me xingar, hein, rapaziada Abriu a bordeira Vá, filho Vrau 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 defesa Vrau defesa, moleque Ambulância aqui no corredor Vou passar na embreagem Né Mas não sabe a situação de quem tá dentro da ambulância, rapaziada Vamos respeitar Vem, Vrau, meu filho, mano Que moto zica, velho É sério Gostei dessa moto, hein, mano Gostei dessa moto Pra, tipo, mano Ela parece muita XJ Só que mais forte, tá ligado Será que não tem como colocar um motor desse na XJ, não? Caramba Cê é louco, tiozão O bagulho é pesado, hein, mano O mandamotinho ali já mandou um acelero pra mim já E falou E aí, ladrão Se quer tirar um, pega na e vai Nossa senhora E as minas não é pra todo lado O bagulho é louco, mano Chama atenção, hein, velho Mas no semáforozão aqui Daquele jeitão, né Daquele jeitão Daquele jeitão A moto dele tá com amortecedor de direção Pra não perder a frente A moto do Thiago tá top, né, mano Tá topzera a moto dele Agora é só na esticada de volta Valeu, Thiago Por deixar nesse testar a moto Agora a gente tem que rezar, né Pra dar tudo certo com ele Que a nossa BMW, né Porque ele já pensou Aí, aí, aí Daqui a pouco passa ele aqui De BMW Zona Vermelha Conversível Chaveando tudo Chaveando Você tá maluco, mano Fazer 600 Que moto, hein, rapaziada Sério mesmo Vale muito a pena Comprar essa moto aqui, mano Porque essa moto aqui É boa É boa Que moto boa, mano Na Pau Nas Rond É macia É gostosa É facinha de andar É tudo de bom essa moto aqui, mano Tudo de bom Tudo de bom Mas não sei se é da marca Quer dizer, né, mano É, meio difícil, né, mano Bom Vamos fazer no seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Final de semana Vai ter rolê noturno Então já fica preparado aí no canal Com o sininho ativado E fica ligado também Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã E 5 horas da tarde Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Final de vez Fui Fui Fui